Fala malandragem, beleza? Vamos aí galera de Call of Duty, mais uma, tá ligado? Vamos jogar aí um... Vamos jogar essa porra aí, cara. Eu não sei que evento é esse, galera. Pausa e pedra, cara. Vamos jogar esse evento aí. Tá aqui, ó. Pausa e pedra. Vamos jogar essa bagaça? Equipe com amigos dá mais 5 de XP. Vamos ver que parada é essa, que eu não entendi nada. Puxa e pedra. 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 Molotov está pronto. Puxa e pedra. 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 Fique em frente A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Só na faca? Só na faca? O cara é? Boa, motário. Eita! Ah, eu matei esse... Filha da mãe. Fiquei em segundo lugar. Matei 15. Ah, galera, mas esse modo aqui não tem graça não, cara. Ah, eu vou ser bem sério pra vocês. Esse modo aqui eu não gostei não. Esse aí eu achei palha, galera. Esse modo aí achei palha. Ok, vamos sair. Não, quero um novo jogo não. Esse aqui tem como jogar? Vamos lá. Somente franco atirador. Aleutório. Vamos ver. Vamos ver que parada é essa aí, hein, galera. Somente fuzil de precisão. Ih, fudeu. Ai, fudeu, hein. Meu Deus, essa parte daqui vai ser um desastre. Meu Deus, essa parte daqui vai ser um desastre. Isso aqui vai ser um desastre. Cadê os ca... Filha da mãe. Eita! Eita! Estamos tomando o sentimento. Moramos por enquanto voamos encerrar o visto. Somente, avante. Tem zero para ouvir oetão. Está muito perto, combina com a arma. Ah, está de brincadeira comigo, velho. Como é que esse pau no cume matou aqui, velho? Como é que esse pau no cume matou aqui, velho? Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou muito perto, combina com a arma. Cova-me! Estou morto por poder. Estamos tomando o poder. Estou muito perto, combina com a arma. Estou tomando o poder. Mato pra caralho Pessoal!! Aperte! Aperte! Averte-me! Eu tenho medo! Oh, que modo palha, velho Nossa senhora, velho Na moral, galera, muito palha, cara Na moral, muito palha Esse aqui é palha Demais O outro já era ruim Esse aqui Reloadando Pega-se, time Ficamos para o lead Nossa senhora É, rapaziada, quando acabar aqui Eu vou encerrar, tá O outro já, já achei palha Esse aqui nem se fala, cara Isso aqui é uma vergonha Nossa Nossa, que chato De jogar, cara Falta dois Falta dois Para eles ganharem Tomara que me mata logo aqui, ó Toma, pau no cu Falta só mais um, brother Mata mais um aí que acabou Acabou Você é doido, galera Muito palha esse modo aqui, cara Palhasaço Rapaziada, mas é isso aí, cara Se você gostou do vídeo Deixa aqui like para fortalecer o canal, beleza? Tamo junto e até a próxima e fui! Tchau